Quem não tem o ensino médio completo, pode ou não pode fazer a prova da SPSEX ou de outros concursos militares de nível médio? Pode. Então você tem que estar em vias de se formar no ensino médio. Então, por exemplo, eu tô no terceiro ano do ensino médio, eu posso fazer a prova? Pode, porque pra fazer o concurso da SPSEX, da ESA, da EA, você não precisa ter o diploma de ensino médio. Você só vai precisar ter o diploma quando você passar por todas as etapas do concurso e for se matricular, tá? Então geralmente essa matrícula é feita no outro ano. Por exemplo, você faz a prova em 2021 e a sua matrícula é só em 2022. Então se em 2021 você faz a prova e você tá no terceiro ano, você não tem o diploma de ensino médio ainda, não tem problema. Você faz o concurso todo, tá? Sendo aprovado no concurso, em 2022 você vai fazer sua matrícula. E em 2022 você vai ter já o seu diploma de ensino médio, né? Não é possível que você vai passar na SPSEX e não vai ser aprovado, não vai passar no ensino médio. Se isso acontecer, se você for aprovado, você merece levar a uma taca muito grande, tá? Mas o fato é que você só precisa do seu diploma de ensino médio no momento da sua matrícula pra esses concursos de ensino médio. Beleza? 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 Beleza?